É, tô bem chato e ah, que o DJ Gleder tá produzindo um bagaço Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai, vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai, vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Penta na, penta na, penta na, penta na, pica na, pica do seta Vai sentando com o botão, sentando a pica Com o botão É, tô bem chato e ah, que o DJ Gleder tá produzindo um bagaço Penta na, 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 penta na Na planta, na planta, na planta, na planta, na pica, na pica do seta, vai sentando com vontade Tinta na pica, com vontade Cê é louco, hein, cachorreira? Meu mano DJ Glenner, tá tocando mais que o David Guetta, cachorro Não tô te entendendo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado